Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje então é um tutorial dessa maquiagem linda que eu tô usando, tá gente? E eu não sei porque que meu olho tá vermelho, eu acho que foi por causa dessa cola de cílios que caiu dentro do olho Mas não reparem, tá? Que cuidem só desse olho aqui, que é esse que tá mais bonito Enfim meninas, essa maquiagem é uma maquiagem super fácil de fazer, com um produto muito baratinho Que vocês vão amar, principalmente vocês são aqui do sul, que é a paletinha Classic Nude da Panvel Essa paletinha é uma paletinha muito maravilhosa, ela é muito baratinha, ela é muito parecida com a Naked 2 da Urban Decay Tá? Que vocês sabem que eu amo a Naked 2 E essa aqui é a prima baratinha dela, que eu ganhei do meu namorado Ela não é lançamento, ela não é novidade, tá? Vocês encontram em qualquer farmácia Panvel Daqui do Rio Grande do Sul Eu usei também um glitter da maquiadora Alice Salazar, que vocês sabem que ela é tão bem aqui do sul E o batom que eu tô usando, gente, eu tô apaixonada, tá? É um dos batons da Bruna Tavares, que chegou na Renner, já vende no site da Tracta Já vende em algumas lojinhas virtuais, mas agora eles chegaram na Renner E eu tô completamente apaixonada pela textura, pela cobertura, pela durabilidade desses batons Um ano de situação E é isso, essa maquiagem, ela é bem neutra, então vocês podem usar com qualquer cor de batom Eu usei esse daqui porque é uma das cores mais lindas Esse aqui é o Luisa Tá? Na minha pele, vocês viram que a minha pele tá super coberta E eu apenas usei um produtinho, que foi a base mate da Tracta Que o review dela tá num vídeo anterior a esse, que eu gravei hoje também Aproveitei e tirei a tagem de livre pra gravar todos os tutoriais que eu tive tempo E o meu dente tá sujo E é isso, meninas Eu espero que vocês gostem, que vocês consigam reproduzir, que vocês arrasem Porque é uma maquiagem muito fácil Que eu acredito que todos vocês vão conseguir fazer Tá? São... Usando só uma paletinha, muito barata, ela custa 50 reais Então, acredito que a maioria de vocês vão conseguir comprar, ter acesso a ela É isso Se vocês querem aprender a fazer essa maquiagem e ficar glamurosa É só continuar assistindo o vídeo Bom, meninas, vamos lá Então pra começar essa maquiagem, eu vou usar um corretivo Tá? Esse meu aqui é o número 2 da Dylos Que é o mesmo que eu uso pra corrigir a sobrancelha E eu vou passar em toda a minha pálpebra móvel Pode ser qualquer corretivo, qualquer fixador de sombras Que deixe a pálpebra de vocês com uma mesma cor, tá? E aí com o meu dedo mesmo, eu vou espalhando em toda a área essa do meu olho Até chegar na sobrancelha Depois disso, então, eu vou vir com a paleta Classic Nude da Panvel Que essa é uma paletinha muito baratinha Vocês encontrem em qualquer Panvel, tá? Com cores neutras Ela é bem parecida com a Naked 2 Mas ela é bem mais barata E vou vir com esse tom aqui, ó Esse tom de marrom bem clarinho E vou esfumar ele em todo o meu côncavo Pra fazer uma base de sombras Pra na hora da transição ficar bem legal Eu vou usar o pincel número 15 da Vult Que é um pincel pra esfumar de cerdas naturais E vou esfumar todo esse marrom no meu côncavo Ó, subindo ele um pouquinho pra ser a manselha Porque ele que vai servir de base pro nosso esfumado Porque depois a gente vai usar o pretinho Pra não ficar só o preto marcado, sabe? Prontinho Depois disso eu vou vir com o pincel que vem na paleta Tá? E vou usar um dos lados desse Dessa linguinha de gato Eu vou usar um dos lados Com a quarta corzinha Essa aqui, ó Que é um champanhe meio douradinho Pra usar no comecinho do meu olho No cantinho da lágrima E no comecinho do olho aqui, ó Essa é uma cor muito bonita E essa paleta me surpreendeu Pela qualidade das cores Das sombras A pigmentação É muito, muito, muito boa, gente Ó Depois, o outro lado do pincelzinho Eu vou pegar essa sombra aqui, ó Que é mais pra um bronze Meio rosado E vou usar Ele no meio da minha pálpebra Saindo desse clarinho aqui, ó Pro meio da minha pálpebra Vocês passem ele Um pouquinho Misturadinho Nesse clarinho Pra As cores meio que ficar Não muito separadas, sabe Pra elas meio que se juntar E fazer uma transição, assim De uma cor pra outra Pra não ficar o claro e o escuro, sabe E eles meio que esfumados entre eles Pra não ficar muito marcado E não precisa arrastar, gente É só depositar a sombra Não precisa arrastar, tá Vou voltar com o pincel de esfumar E esfumar as bordinhas dessas sombras Pra não ficar marcadinho Porque agora nós vamos ir com o preto Que é a parte mais chatinha da maquiagem Porque esse preto Ele não vai poder ficar marcado Vocês viram que ele ficou bem esfumadinho E bem clarinho, digamos assim Ele ficou quase que um cinza Agora nós vamos pegar o preto, então A última cor aqui da paleta Com a parte de esfumado O pincel que vem junto Ó E tu vai pegar ele bem de pezinho, assim, ó E apertar Bem pretinho Bem marcado Agora a gente vem com o pincel que a gente esfuma E vamos pegar bem na borda desse preto E vamos esfumar ele, ó Aí tu vai trazer ele pro começo Vai voltar pro começo Pra esfumar toda a bordinha desse preto E assim que a gente vai indo Vamos voltando com o preto Até ficar numa cor legal Até ficar num preto bem escuro, sabe? Porque como a gente não tá usando Nenhuma base de sombra preta Vai demorar um pouquinho mais Agora, meninas, nós vamos voltar com aquela sombra Que a gente usou no meio da pálpebra E vamos fazer a transição dela pro preto Ó Vamos pintar Bem aonde começa o preto Ó Entre ela e o preto Pra não ficar marcada essa parte Não dá pra ver aonde começa uma sombra e acaba a outra Vou vir com o marrom que a gente usou primeiro Pra dar uma suavizada nesse preto Que eu acho que ficou muito mais escuro que o outro olho Agora, meninas, eu vou fazer um passo Que eu me esqueci no começo Que é passar o lápis bege embaixo da sobrancelha Que eu me esqueci Era pra ter feito antes Vai ajudar a marcar mais essa sobrancelha Agora nós vamos passar Um pigmento Tá? Bem pouquinho que vocês viram aqui Que eu usei um pigmento Esse é o Brilho Da Alice Salazar É um pigmento prata Lindo, lindo, lindo Que eu vou passar com o meu dedo mesmo Bem pouquinho dele Olha como dá já uma diferença linda Embaixo, meninas, nós vamos esfumar bastante Com o primeiro Com o primeiro marrom que a gente usou Que é esse aqui, ó Nós vamos esfumar com o pincelzinho De topo reto Com o pincel, quer dizer Nós vamos esfumar bastante Pra ficar bem suave Nada muito Chamativo Usar o mesmo lapizinho Que nós usamos Abaixo da sobrancelha Na linha d'água Pra ver o olhar E agora nós vamos fazer o delineado É um delineado bem simples, tá gente? Eu vou usar o delineador em gel Da Dylos Ele é muito bom Dos meus delineadores em gel Favorito Agora, meninas Nós vamos vir com máscara pra cílios Vou usar a Super Lashes Da Vult Ó, e não tem problema se borrar ali em cima Porque essa máscara, ela é muito fácil de tirar E os cílios que eu vou usar hoje É o All Natural 2 Da First Kiss Com uma cola pra cílios Preta Agora eu vou falar pra vocês o que eu usei na pele De base Eu usei a base matte da Tracta Que tem Review dela aqui no canal Que é o vídeo anterior Que eu gravei também Antes de gravar esse vídeo E eu postei antes De iluminador eu usei O iluminador da Natura Aquarela E blush Eu usei o blush Ultra Matte Marsala Da Tracta Que é esse blush aqui lindo Que fica uma cor E prontinho, gente A maquiagem é essa O batom que eu tô usando É o batom Luisa Da Bruna Tavares Que é um batom lindo, lindo, lindo E eu tenho todas as cores E eu tô apaixonada pela textura Pela cobertura E pela durabilidade desses batons Gente, eu fiz review deles no meu braço E fui tomar banho E eu tive que esfregar muito, muito, muito Meu braço Porque eles realmente São muito pigmentados Eles não ressecam os lábios Eles têm uma A textura deles é completamente diferente De qualquer batom Não é parecido com o da Vult Não é parecido com Com o da Recoste Com o da Dylos Ele é completamente diferente De todos os batons matte Que eu já usei E é isso, gurias A maquiagem é essa Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar em gostei Pra mim Se inscrever aqui no canal Chamar suas amigas E deixar mais dicas De vídeos Pra mim aqui embaixo Tá Essa paletinha aqui Como eu mostrei pra vocês É uma paletinha muito fácil de achar Vocês encontram em qualquer Panvel Panvel É uma Farmácia aqui do Rio Grande do Sul Tá Que É o mesmo O mesmo estado Onde a Alice Salazar Mora Eu acredito que ela ainda mora aqui Então eu acho que Esses produtos super combinaram Glitter com a paletinha E são produtinhos fáceis de encontrar Aqui no nosso estado Tá bom Os batons da Bruna Tavares Chegou na Renner Então corre Pra vocês Garantir de vocês Que eu acredito que logo vai acabar E é isso meninas Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau